O Bitcoin, me corrija se eu estiver errado, mas ele foi criado no intuito de realmente substituir a moeda papel, a moeda fiduciária que a gente conhece. Porém, hoje, eu acredito que o pessoal vê mais ele como uma reserva de valor, algum ativo para investimento, para multiplicar o capital, para talvez ter um pouco mais de segurança. Enfim, investe na moeda de outras maneiras, não pelo que ele foi criado, não pela sua origem. Como é que você vê esse movimento? Você acha que o Bitcoin já é ou pode se tornar um novo ouro digital? Eu sei que até no nosso último encontro eu já te fiz essa pergunta. Porém, hoje a gente vê ele com valores maiores, mais do que a gente estava na última conversa. Porém, ele ainda tem algumas características, como você comentou, que podem preocupar, talvez no futuro, por ele ser o primeiro. Então, como é que você vê essa questão do Bitcoin ser uma reserva de valor, ser considerado? Ou qual é a sua visão sobre isso? Boa. O Bitcoin foi criado para ser uma alternativa às formas de dinheiro que hoje nós temos. Então, até em nenhum momento o Satoshi Takamoto falou em substituir o dólar, suplantar as moedas nacionais. É uma alternativa descentralizada que não depende de intermediários. Esse é o objetivo. Claro que ele sempre deixou nítidas as críticas ao sistema atual, centralizado, que depende da confiança, que foi abusada por bancos centrais, desvalorizaram moedas e tudo isso. Mas a ideia é ser uma alternativa. E ele também colocou o conceito de dinheiro eletrônico. Até o nome do sistema é Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico P2P, peer-to-peer. A gente olha hoje, o Bitcoin é um dinheiro, não dá para dizer que está sendo usado como dinheiro. É realmente mais um investimento ou como um ativo que potencialmente pode ser um ouro digital. Para mim, ele é hoje o melhor candidato a esse posto, mas ainda não está lá. E para isso a gente precisa de tempo, amadurecimento, é algo muito novo. Apesar de ter 13 anos, essa ideia de um ativo digital nunca aconteceu antes. E mais do que isso, um digital que é descentralizado, que não é controlado por ninguém. São vários conceitos inovadores, quebras de paradigmas. E não dá para a gente esperar que em apenas 13 anos de existência, o Bitcoin suplantaria o ouro como o ativo deste milênio. Ou o dólar, ou qualquer outra moeda corrente. Mas eu acho que ele está traçando esse caminho. Para mim, é muito mais importante entender os fundamentos, a segurança e o potencial e a direção. Para onde está indo. E não olhar a foto, ah, o Bitcoin hoje é moeda? Ah, não é. Então não serve para nada. Calma, não vamos rejeitá-lo apressadamente. Acho que é a direção que é importante de olhar.